Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje estou aqui, manos, com um carro da seleção brasileira muito top, mano. Olha que carro da hora do conjunto brasileiro, mano. Eu achei ele muito lindo e, manos, vamos representar com esse carro brasileiro jogando na gringa, né? Então, vou colocar aqui todos os modos, assim que achar a primeira partida eu volto com vocês. Só bora, os caras estão em time, né? Mas não tem problema, vamos que vamos que dá para vencer do mesmo jeito. Isso aqui é minha, nossa, quase tomei fake. Ok, tentei tirar do cara até que deu certo. Vamos lá time, vamos ganhar essa partida. O cara está aqui, quer me bater. Olha o cara quer me bater, mano. Ferrou. Uh, tirei. Nossa, mano. Que save. Ai, a bola foi meio errada. Ah, o cara do meu time foi. Eu escutei que o cara do meu time tinha ido na bola e eu meio que... Ah, eu trollei também. Na real, eu e ele trolamo. Nossa, eu passei voadizinho. Eu escutei lindo na bola. Achei que ele estava mais forte também. Ok, 1x0. Já para uma trollada. Ai, eu e ele fomos na bola, né? Até esqueci de mandar o Egorete. Esqueci do Egorete. O cara deixou o boost aqui, humilde. No meio. Manter a pressão. Manter. Pressão, mano. Ficou a full ataque. Vamos lá time, tentar empatar essa... Essa boneguinha. Opa, aqui é meu. Aqui é meu. Aqui é meu. Dunk, dunk. Não. Ah, não, mano. Eu achei que ele ia atirar para cima. Ia tentar bloquear ele. Aí o cara me deu um fake clear ball. Aê, mano. Nossa, deu certo. Deu certo esse chute. Eu achei que o cara ia defender, mano. Para falar a real. Tipo, eu peguei no ângulo... Quase que ele defendeu, né? Eu botei no lado certo ali do carrinho. Aí deu para chutar certinho, mano. Beleza, 1x1. Até que foi um gol bonitinho. Não foi lá aquelas coisas, mas foi muito bonitinho. Gol contra, imagina. Só imagina. Ih, o cara errou. Vou mandar para o meio. Para o meu time. Vai, vai, vai. Nice, teammate. Aí foi boa. Nossa. Ô, louco. Essa jogadinha aí seria top. Ah, o cara errou, mano. É o fake em mim. O cara errou, velho. Sem boost. Sem boost. Vamos voltar aqui. Rapidex. Vem boost, vem boost. Aê, boost veio. Vamos lá, teammate. Vamos meter uma pressão aqui porque... Não atacamos fácil. Ah, nem ferrando que ele acertou essa bola. Vai lá, teammate. Hum, ok. Deixa comigo, deixa comigo. Hum, agora é tua. Boa, aí sim. Ah, quase que eu faço o bloco. Não, mentira. Passou longe. Passou longe. Eu quase entreguei o gol ali. Hum, o cara vai. Vai, teammate. Tua, meu garoto. Ô, louco. Aí sim. Aí sim, o cara vai chutar. Vai, teammate. O cara vai tocar, vai tocar. Uh, quase, quase. Hum, tombei com ele. Tombei com ele. Esse que é minha. Que? Como é que passou, mano? Ah, ia gol. Ah, mano. Como é que a bola passou por mim, velho? Deixa eu até rever isso. Como que ela passou? Nossa senhora. Me dei a mão. Tá. Foi até culpa minha esse gol, né? Sempre é culpa minha, mano. Porque eu trolo e é gol deles, tá ligado? Bom. Ó, o cara tentando dar um fast kick off. Fast kick off. Pegar os boostzinhos aqui do meio, que é importante. Vamos lá, time. Dá pra virar ainda. Um minuto. Só a gente concentrar na gameplay e o cara errou. Ah. Nossa, deu certo. Deu certo. Nice, mano. Minha persistência deu certo. Porque o meu segundo toque não foi tão bom assim. Eu meio que tirei do cara. Ó, deu certo, mano. Ok. Empatamos já. Até que rápido. Uma boa reação, né? Isso aí, mano. Vamos lá. 2x2. Essa partida tá boa. Tá boa. Pegar aqui o boostzinho. O carro do Brasil também tá... Tá muito da hora. Na moral. O cara errou. Que bom que ele errou, né? Se ele faz um flickzão aí... Aí me trinca. O cara pegou o boost. Boa. Vai. Não. O cara errou. Aqui deu um delay. Valente. Ah, o ângulo tá difícil, né? Vai. Boa. Nice, mano. Nice. Aí sim, ó. Virada. Faltando 30 segundos. Eu tentei chutar por gol, mas... Até que serve como passe, né? O cara chutou bem também. 3x2. Já viramos. Meu Deus. Que virada da hora foi essa. O cara foi no boost, então... Só pra não errar... Não! Ah, mano. O cara do meio me atrapalhou. Do time deles, né? Óbvio. Pegar aqui o boost. Vai. Time de... Não! Meu Deus. Aí, eu tirei. Dei a dividida. Nossa, mano. Quase que a gente tomou um gol ali. Boa. Aí sim. Se bobear, dá pra fazer. Não. O cara me explodiu. Dá até pra fazer ali se os caras não me explodem. Vai, vai time. Deixa que... Ou pra mim. Não. Não. Aí, mano. GG. Se eles fazem esse gol, eu fico... Fico bolado, mano. Enfim, ok. Primeira partida, vitória. Vamos que vamos. Essa partida eu joguei bem, mano. Foi uma partida bem bacana. Geral PS4, mano. Aí... Aí eu tô vendo já um... Um raielo gameplay de PC aqui representando. Sou o único de PC na partida e tenho que representar. Opa. Quem é? Minha, deixa. Não. O que que ele foi? Não sei. Não sei o que que ele foi. Calma, time. Tirar aqui a bola. Vamos com calma. Vamos com calma. Com calminha. Ó, o cara tá na parede, mano. Nossa. Que bom que eu não encurtei na bola. Dei um fake no maluco. Dei o fake do fake. Tô sem bush, mas vai na bola. O cara tirou mal. Meu teammate veio, os dois teammates foram. Tá, eu vou pegar o bush. Dá pra tirar, dá pra tirar. Não, vai. Boa. Aí sim. O Dominus é bem ofensivo, já percebi. Já percebi. O que vai me complicar. Nice, nice. Aí tirou bem, tirou bem. A bola vai ficar aqui. Ah, mano, esse estoquezinho me embola todo. Vai lá, redirect. Confio. Confio, confio. Hum, confiei no passe, mas não veio. Ah, não. Achei que o que que ia ser pro meio. Não vai ser gol, né? Boa, ultimate. Esse aqui é minha. Tirar, diz que o cara chegue. Beleza. Ih, o cara errou, mano. Aí me complicou. Chutar ele. Boa. Hum, acho que até trollei. Essa não era pra eu ir não, né? Essa era do teammate de trás. Não vai ser gol. Me... Não. Não, 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 não. Deixa eu até ver como é que foi o gol. Nossa, que gol de sorte. No problem, né? O cara mandou um sorry ali que não tinha rush e tudo mais, mas não tem problema. O gol foi sorte deles mesmo. Tá, eu vou aqui no bush, porque... Ah, a bola vem aqui, ó. Calculei, calculei. Ah, não. Que? Que? Manos. Que gol foi esse? Fiz tabelinha. A tabelinha mais cagada da minha vida. Que gol cagado. Meu amigo, que gol cagado. Não. Sério, eu nunca fiz um gol tão cagado assim. Então bonito. Foi bonito o gol, mano. Foi, tipo, muito forte. Ah, não. Aí tu trolou, né, teammate? O cara me chutou. Ok. Faça, faça, faça. Boa. Boa. Isso aí. Tira do... Tira do perigo. Ah, não. Aí eu falo tira do perigo, o cara me joga pra trás. O cara me joga a bola pra trás. Essa é a tua, teammate. Tô sem boost. Vai. Nice, nice. Boa. Aí, afastamos. Nossa, mano. Tô chocado com o gol que eu fiz ainda. Foi muito cagado. Opa. Ah, trolei, mano. Eu podia ter feito esse gol. Opa, isso aqui é minha. Ah, o cara dividiu comigo. Peguei aqui o boost. Aí, peguei o boost. Calma. Ah, não entrou. Ah, não entrou de novo. Calma, sai. Peguei o boost aqui. Vou na bola. O cara errou. Essa não dá pra mim, hein. Boa. Não, mano. Não tá entrando. Não tá entrando a bola. Vamos lá, time. Isso aí, mano. Tem pressão. Tamo bem na partida agora. Só não vamos tomar outro gol. Quer dizer, os dois gols da partida foram de sorte, né. O meu e do cara. Não deu pra dar a blockzinha. Pegar o boost. Ver se a bola sobra pra mim. Não. Não sobrou pra mim. 2x1. Boa, mano. Boa. Isso aí. Ó, nossa equipe se encontrou agora, mano. Nós estamos só atacando. Os caras tão passando mal. Eu acho que o segredo, na real, pra jogar 3x3 solo é jogar mais defensivo, né, mano. Tipo... Opa, calma. Sai. Aí, não bloqueia. Eu jogo mais ofensivo, mas quando eu jogo mais defensivo, geralmente eu ganho. Porque, sei lá, né. Acho que os gols tá mais em errar na defesa do que acertar no ataque. Nossa, nice, mano. Não confiei. Eu realmente não confiei. E eu não dei esse chute pra ir nele, não. Eu só quis afastar a bola. Tipo, eu não quis dar o passe, mas deu certo. O cara meteu um chute. Opa, beleza. Forfeit, GG. GG, então, né. Ganhamos aqui a segunda partida também com o carro do Brasil lindão, né, mano. Esse carro eu achei muito da hora. Até ganhei uma Serra Elétrica aqui. E vamos lá. Diamante 2. Já me fixei agora no Diamante 2, praticamente. É, só tinha um Diamante 1, né, no meu time. A partida foi boa, mano. Gostei aqui das duas partidas 3x3. Duas partidas. Duas vitórias com o carro aqui da seleção. Que eu achei muito massa. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, não custa nada. Me ajuda muito, beleza. Então é isso, galera. Valeu, falou, seu querido abraço. E eu fui.